Olá, eu sou Jéssica Nascimento. O assunto gestão está começando. Continuamos gravando de maneira remota como forma de proteção à Covid-19. Hoje o nosso bate-papo semanal é com um dos conselheiros da Comissão Própria de Avaliação, a CPA da UFRR, professor Antônio Edilson. Em fevereiro, a CPA realizou a avaliação institucional envolvendo toda a comunidade universitária e os dados já foram consolidados. Então, hoje nós vamos falar sobre esses resultados que são uma espécie de raio-x da nossa instituição. Olá, professor, seja bem-vindo, agradeço sua participação e o trabalho dedicado da Comissão Própria de Avaliação. Obrigado pelo convite para que tenhamos a oportunidade de estar divulgando os dados da avaliação interna institucional. Então, a avaliação institucional é uma exigência do Ministério da Educação, normatizada por meio do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, Sinais, instituído por meio da Lei 10.861 de 2004. Certo, professor. Justamente, eu queria justamente pedir que o senhor explicasse com detalhes como funciona essa avaliação institucional e qual a função da comissão própria. O senhor já apresentou o que ela é e a lei que a criou, mas eu queria que o senhor falasse, então, sobre esse trabalho que a Comissão Própria de Avaliação realiza. Então, a avaliação institucional, ela é composta pela avaliação externa, né, que é de responsabilidade do Ministério da Educação e pela avaliação interna, que é realizada pela Comissão Própria de Avaliação, a CPA. Então, o trabalho da CPA tem como objetivo a produção de conhecimentos visando analisar o desempenho da instituição e melhorar o ensino e aprendizagem. E, dessa forma, também contribuir com a gestão universitária, né, no planejamento e no aperfeiçoamento da instituição, indicando os caminhos, né, e revendo processos, né, com base nos dados que são levantados por meio da avaliação interna que é realizada pela CPA. Então, essa avaliação, ela é trianual, realizada de três em três anos, né, é feita uma avaliação consolidada, mas com avaliações espaciais que são feitas a cada ano, né, todo ano é feita uma avaliação. E essa comissão, ela é formada por membros diversos da comunidade universitária, não é isso? Isso, a comissão permanente de avaliação interna, ela é formada por três professores, que compõem a parte dos docentes, né, também pelos técnicos administrativos em educação, que também são três vagas, pelo corpo discente, três vagas também para os alunos e mais três vagas para a sociedade civil. Então, nós temos na comissão própria de avaliação, os docentes, técnicos administrativos, discentes e também os membros da sociedade civil. É uma comissão bem mista, né, justamente para dar essa idoneidade ao trabalho avaliativo que é realizado anualmente pela comissão. Professor, de forma geral, quais são os tipos de perguntas que foram feitas durante o processo de avaliação? Como são definidas essas perguntas? Como trabalha, como funciona essa parte prática mesmo da CPA? Então, a CPA utiliza os mais variados nos instrumentos para fazer a autoavaliação, como os documentos institucionais, os informes institucionais que são publicados e também é feito solicitações para diversos setores da universidade, como as pro-reitoria, principalmente a pro-reitoria de planejamento, a pro-reitoria de pesquisa e pós-graduação, a pro-reitoria de ensino e graduação e a pro-reitoria de assistência estudantil, são as que mais contribuem com informações para essa avaliação. Então, além dessas informações institucionais, também é realizada a pesquisa de avaliação, que é feita por meio de um questionário online, que esse ano foi feito online. Nos anos anteriores, era feito também da forma impressa, né? Então, a pesquisa de opinião que é feita em toda a comunidade acadêmica, o segmento docente, os discentes, os técnicos administrativos e educação, e esse ano também foi feito para a sociedade civil, né? Então, essa pesquisa de opinião, ela é feita buscando analisar a coerência, né? Entre o que a instituição faz e o que se propõe a fazer, a partir da sua missão. Então, tendo em vista que a avaliação institucional é um processo dinâmico e contínuo, a CPA tem sempre procurado aperfeiçoar seus instrumentos de pesquisa e envolver mais a participação de todos os segmentos, né? Empregando uma metodologia participativa. Então, esse ano, por exemplo, antes da elaboração dos questionários para fazer a pesquisa de opinião, foi aberta uma consulta pública, né? Para elaboração dos questionários, né? De proposição de questões para compor o questionário de avaliação. Então, embora tenha havido uma pequena participação por baixo da comunidade acadêmica, mas foi significativa e foi considerada pelos membros da comissão no momento de elaborar os questionários. Então, após essa consulta, os membros se reúnem, né? Para elaborar o questionário, que esse questionário, ele precisa envolver os dez eixos, né? Que, não, cinco eixos dividido em dez dimensões, que são o instrumento balizador, né? Para avaliação institucional, que é determinado pelo INEP, né? Então, esses cinco eixos são o planejamento, o desenvolvimento, política acadêmica, políticas de gestão e infraestrutura. São os três eixos principais, né? Os cinco eixos principais que são, que é feita a avaliação. Então, esse ano foi feita a avaliação dos cinco eixos. Para os próximos três anos, o planejamento prevê uma avaliação mais diluída, né? Avaliar o eixo um e o dois no primeiro ano, três e o quatro e, por último, o eixo cinco, de modo que diminua o número de questões a serem avaliadas a cada ano, para que haja uma participação maior, tanto dos discentes, quanto dos docentes e também dos técnicos administrativos, que é uma das sugestões, né? Que a gente tem observado na realização das pesquisas, é que as sugestões, no sentido de diminuir a quantidade de questões e o tempo necessário para responder a pesquisa de opinião. O senhor falou aí no INEP, só para esclarecer quem está nos ouvindo, o INEP é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, que é um estudo que regulamenta, né? Essa atuação da CPA. E, professor, o senhor também falou que a avaliação esse ano foi online. Eu queria que o senhor falasse sobre esses desafios que foram colocados para o trabalho deste ano da CPA, principalmente por causa da pandemia, e também foi por isso que precisou fazer esse trabalho remotamente, né? De forma online. Como foram esses desafios? Então, a avaliação interna, ela só pode ser realizada de forma efetiva, né? Com a cooperação expressiva da comunidade acadêmica, né? Então, um dos principais desafios foi a falta de acesso, porque a comunidade não estava dentro dos campos, né? Para que a CPA pudesse fazer a divulgação, no caso também a questão de mobilizar a comunidade acadêmica para participar e também mostrar quais os instrumentos, né? Que são utilizados na pesquisa e a importância da pesquisa para a própria instituição. Então, esse foi o principal desafio, né? Porque toda essa parte de mobilização foi feita de forma online também, por meio do site oficial da universidade e também aplicativos de mensagem, também documentos que foram encaminhados para os principais centros, né? Da universidade para fazer essa divulgação. Então, o principal desafio foi não termos os alunos, os professores dentro da universidade, né? Para que essa mobilização para participar da pesquisa fosse mais efetiva, né? E aí, como o senhor falou, buscaram outras alternativas para fazer essa divulgação, esse chamamento do público público para responder aos questionários. E como foi essa participação? Como o senhor avalia? Houve uma participação expressiva? Como foi, atrapalhou um pouco os resultados esperados? Então, houve uma participação, embora a gente considere todas as dificuldades enfrentadas durante esse ano, a participação não foi, não houve um aumento significativo, apenas no segmento docente, que em 2019 tivemos a participação de aproximadamente 25% dos docentes, esse ano de 2020 subiu para 32%. Os discentes, houve um aumento também significativo entre os da educação à distância, né? Os da educação presencial se manteve estável com um ligeiro aumento, né? Mas o que a gente observou que houve uma redução significativa foi na participação dos técnicos administrativos em educação. Isso até os resultados mesmo da avaliação desse ano mostrou que os técnicos administrativos, eles não têm observado uma correlação entre o resultado da pesquisa e as ações implementadas pela instituição para sanar as principais deficiências identificadas na avaliação. Isso pode ter motivado os técnicos a participar de forma mais significativa da pesquisa, né? Mas, de uma forma geral, apesar de todas as dificuldades, a gente considera positivo, né? A participação dos três segmentos na pesquisa de 2020. O assunto é gestão e nós estamos conversando com um dos conselheiros da Comissão Própria de Avaliação da UFRR, o professor Antônio Edilson. Agora nós vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com o nosso bate-papo. No segundo bloco falaremos especificamente sobre os resultados que foram obtidos através da avaliação institucional. Lembramos que estamos também nas redes sociais, basta procurar o UFRR Oficial no Facebook, no Twitter ou no Instagram, nos seguir e ficar por dentro de tudo o que ocorre em nossa instituição. Até daqui a pouco! Voltamos com o programa O Assunto é Gestão, transmitido pela Rádio Universitária FM 95,9, pela TV Universitária Canal 2.1 e também em nosso canal no YouTube UFRR Oficial. Hoje conversamos com o professor Antônio Edilson, conselheiro da Comissão Própria de Avaliação da UFRR, a CPA. Professor, agora vamos falar um pouco mais especificamente sobre os resultados obtidos nessa avaliação, que faz uma espécie de raio-x da nossa instituição. Quais dados mais gerais que o senhor já pode nos apresentar? Sobre os dados mais gerais da Universidade Federal de Roraima, nós podemos destacar o quantitativo de servidores, o quantitativo de técnicos administrativos em educação e também o quantitativo de discentes. Então, no total, até o final de 2020, a Universidade Federal de Roraima contava com 925 servidores. Desse total, 77 são docentes do ensino básico técnico e tecnológico, 502 são do magistério superior e 346 técnicos administrativos em educação. Então, sobre a qualificação dos docentes da Universidade Federal de Roraima, a grande maioria são doutores. Então, de um total de 579 docentes, 338 são doutores, 173 são mestres, especialistas 55 e apenas 13 são apenas graduados. Com relação à qualificação dos técnicos em administração da educação, a grande maioria são especialistas e graduados. Nós temos apenas cinco doutores e 34 mestres entre os técnicos administrativos. Com relação a esses dados gerais, podemos destacar também o quantitativo de alunos. Então, em 2020, até o final do ano, nós, matriculados na graduação, eram 6.423 alunos na graduação, 610 na educação à distância, 179 nos cursos de pós-graduação e 30 senso. E ainda podemos incluir também os alunos do ensino básico, que são 498, e os alunos do ensino técnico, 266. Então, a universidade hoje tem um total de 48 cursos sendo ofertados. Desses 48, 26 são cursos de bacharelado, 21 de licenciatura e um curso tecnológico. Em 2020, para esses 48 cursos foram ofertados 1.822 vagas, sendo 806 por meio do vestibular, 746 por meio do ENEM-SISU, 220 pelo processo indígena, pelo processo seletivo indígena, e 60 vagas para educação no campo. Então, esses são os dados gerais que demonstram o tamanho da nossa instituição no momento. Se a gente comparar com os resultados da avaliação de 2019, houve uma redução do número de servidores, no geral, houve uma redução, e também no número de alunos. Mas não foi uma redução, assim, significativa. Mas houve uma diminuição no número, tanto de servidores quanto de alunos, em relação ao ano da avaliação que foi feita em 2019. Professor, dando uma lida no relatório que é elaborado pela comissão a partir desses dados, falando um pouco específico mais da pós-graduação, a gente observa que no mestrado, por exemplo, há mais mulheres do que homens. Já no doutorado, predomina o público masculino. O que um dado como este pode trazer de reflexão para a nossa universidade? Quando observamos os dados gerais da pós-graduação no Brasil, a gente observa que no Brasil temos mais mulheres matriculadas e também diplomadas no doutorado, e no mestrado também da mesma forma, tem mais mulheres matriculadas e também diplomadas, tanto no mestrado quanto no doutorado. Aqui na Universidade de Roraima, o mestrado tem uma proporção muito maior de mulheres em relação aos homens. Já no doutorado, embora esse ano de 2020 tenha sido diplomados seis doutorandos, apenas nenhum era mulher, os seis são homens. Mas quando a gente observa o total de alunos que foram diplomados com título de doutor na Universidade Federal de Roraima, de um total de 34, 16 são mulheres e 18 homens. Então a gente percebe que há um equilíbrio. Então acredito que essa proporção maior que tenha ocorrido nesse momento seja uma situação transitória. Como nós temos mais mulheres no mestrado, após a conclusão do mestrado, certamente essas mulheres ingressarão no doutorado e posteriormente a gente tem aí um equilíbrio, ou até uma maior proporção de mulheres também no doutorado. Mas a conferir, porque caso isso não ocorra, aí é preciso adotar algumas medidas para identificar o motivo que a gente tem é uma proporção maior de homens no doutorado em relação às mulheres. Mas no momento, como é um dado pontual, eu acredito que seja um ponto fora da curva que logo vai retornar ao seu curso normal. Professor, também ainda sobre os resultados do relatório, outro assunto que foi abordado foi o ensino remoto emergencial. Como os alunos e os professores estão avaliando essa modalidade de ensino e os resultados que foram obtidos nesta avaliação institucional? Então, a avaliação institucional, com relação ao ensino remoto emergencial, avaliou principalmente o acesso, tanto dos professores quanto dos alunos, ao ensino remoto, que foi a qualidade da internet, a habilidade do uso das ferramentas digitais e também os recursos utilizados, como as plataformas, computador, netbook e etc. Então, de uma forma geral, os professores avaliaram melhor a internet e também a questão da habilidade, o treinamento para o uso dessas ferramentas digitais. A maioria dos professores consideram que tem a internet boa, que tem boa habilidade no uso dessas ferramentas digitais, embora uma pequena proporção ainda precisa ocorrer uma melhoria, tanto na qualidade da internet, quanto no uso das principais ferramentas digitais para o uso do ensino remoto. Já para os discentes, já não houve uma avaliação tão boa, porque a maioria dos discentes não tem uma qualidade adequada de internet para o acesso às aulas remotas, principalmente nas aulas online, que são ao vivo. Então, foi até uma sugestão dos alunos para que as aulas fossem gravadas, para que eles tivessem acesso em outros momentos onde tivesse uma internet mais razoável e até em função da disponibilidade mesmo de tempo. Uma questão também que foi avaliada foi o ambiente de trabalho no home office, no ensino remoto. Então, a maioria dos docentes também destacaram que tem um ambiente reservado para o trabalho remoto, um ambiente reservado onde apenas o professor está ali trabalhando, mas que também não é a realidade dos alunos. Então, a maioria dos alunos faz a aula na sala de estar, dividindo esse espaço com outros membros da família e muitas vezes também estão envolvidos em atividades paralelas. Então, quando a gente avalia qual o impacto desse ensino remoto, qual a percepção dos professores, quanto também dos alunos, então os professores perceberam uma pequena participação mais efetiva dos alunos. Então, uma diminuição na frequência, apenas 25% dos professores relataram que tem uma frequência de alunos acima de 75%, então a frequência dos alunos é baixa e também a adesão dos alunos à entrega das atividades que são propostas também não é razoável. Então, está muito abaixo do esperado pelos docentes. Por relação à percepção dos alunos, a principal dificuldade foi o acesso à internet e podemos considerar também a habilidade dos alunos de não estarem treinados para o uso dessas ferramentas, plataformas digitais. Até porque os professores trabalham, cada um utiliza a plataforma ou aquelas ferramentas que têm maior domínio. Aí os alunos precisam se adaptar a cada metodologia de trabalho dos professores. Então, foi até uma sugestão dos alunos também, nessa avaliação, que a universidade fizesse uma padronização dessas plataformas, dessas ferramentas para o ensino remoto, para que todos os professores utilizassem as mesmas ferramentas, porque isso está dificultando o acesso dos alunos às aulas e a compreensão dos conteúdos. Professor, é importante ressaltar que todos esses resultados, todas essas sugestões que constam no relatório, elas são levadas em consideração, são estudadas para ver, para verificar, para a instituição verificar a melhor forma de aplicar e de, assim, melhorar os seus resultados, né? Sim, após a conclusão da avaliação, o relatório é divulgado para toda a universidade, incluindo a administração superior, os centros, as gerações de centro, também os coordenadores de curso e para a comunidade em geral. Então, esse relatório, ele fica disponível no site da universidade, na página da CEPIANA, onde as pessoas, tanto da comunidade acadêmica como do público externo, podem acessar, inclusive, os relatórios de anos anteriores estão disponíveis para leitura e consulta da população de uma forma geral. Professor, estamos quase encerrando o nosso programa, então, eu gostaria que o senhor utilizasse esse espaço final para as suas considerações e também para acrescentar algum ponto do relatório que nós não abordamos na nossa entrevista. Então, sobre as considerações finais, a gente considera que foi uma avaliação positiva, então, nesse ano de 2020, foi implantada a Secretaria da Avaliação Institucional, que até o momento, todo o trabalho era feito apenas pela presidente da comissão, então, esse ano, a gente teve a felicidade de ter a designação de uma secretária executiva para fazer esse papel de secretaria da avaliação institucional, tirando muito trabalho dos membros da comissão. Foi realizado também, é importante destacar, um seminário de avaliação interna para a divulgação do trabalho que é realizado pela CPA, divulgação da importância dessa avaliação interna para a instituição. Então, foi o primeiro seminário que foi realizado, mas que pretendemos realizar de agora para frente, todos os anos, para melhorar o engajamento da comunidade acadêmica na avaliação interna, para que, futuramente, a gente tenha maior participação, tanto dos docentes, como dos discentes, e também os técnicos administrativos em educação. Eu acho que isso são os principais pontos que foram levantados. Obrigada, professor. Muito obrigada pela sua participação no assunto de gestão, trazendo essas informações sobre o relatório elaborado pela comissão própria de avaliação. Hoje, no assunto de gestão, nós conversamos com o professor Antônio Edilson, que é um dos conselheiros da comissão própria de avaliação da UFRR. Não esqueça de seguir a UFRR também nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, e ficar por dentro de tudo o que ocorre em nossa instituição. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima edição. Tchau! 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 Tchau!